Senta aqui, lá vem gameplay, galera! Bora lá? Continuando com... Don't Starve! Com Wilson Barbudo! Wilson Barbudo da Silva! E aí, Wilson, o que a gente tem que fazer, cara? Não lembro... Minha, se você mete! Seu vagabundo! Então, cara, eu já nem lembro mais o que a gente tinha que fazer sobreviver. Sobreviver, né? Que pergunta idiota! Mas o que eu ia fazer, cara, a seguir? Eu não consigo lembrar. Precisa fazer fazenda, crockpot, né? Precisa de pedra? Já tem crockpot. Nossa, eu tô lesado, hein? Ice box, interessante! Ah, vou matar o C, só pra você dar uma C idiota. Ah, não dá, né? Ah, tem uma lança agora, rapaz! Ah, peraí! Não, peraí, acho que eu tenho suficiente. Lembrei o que eu queria fazer, cara. Armadura! Eu vi que tem essa daqui, deve ter outra. Aqui, ó. Log switch. Demorou. Duas cordas, duas cordas... Duas cordas, dá pra fazer. Vamos ter que pegar mais planta, né, cara? Mais grama. Porque tá feia a coisa. Sem grama não dá, não, fi. Elasta muita grama esse jogo. Ah, se alguém vier sentar o cacete em mim, eu já tô preparado, já. Não, ô fi da burrice. Aqui. Aqui, Wilson. Aqui também, eu não preciso disso agora. O que mais que eu não preciso agora? Semente, eu não preciso agora. O ouro, eu não preciso agora. E isso aqui? Também não preciso agora. Tá bom? Tá bom. Ah, coelhada vagabunda. Vou deixar pra pegar de noite esse coelho. Vamos dar uma passeada pela floresta. O que que é isso? Ah, os porcos assassinos. Cara, eu não tô com a mínima vontade de tentar matar esses porcos. Eles têm uma aparência de violência, tá ligado? É uma aparência meio... Entendeu, né? Não me dá muita segurança bater neles. Cara, tem outra trap. Você tá de brincadeira comigo, né? Onde que eu vou... Aqui, ó. Ah, não. Não é seguro. Nossa, mas eu dominei os coelhos aqui, fi. Vai ser tudo assassinado. Demorou. Vamos lá, barbudo. Vamos matar tudo que tiver no meio do caminho, hein? Eu quero ver o que a gente vai fazer. Vou procurar... Vou botar uns aranhas? Pedra? Não, não precisa de... Eu preciso de pedra. Não, eu preciso de grama agora. Vamos explorar um pouco, né? Curar grama, explorar. Eu preciso um pouco de... Eu preciso de cocô. Verdade, eu preciso de cocô. Que beleza, hein? Nunca pensei que eu... Vem, vem, vagabundo. Nunca pensei que eu ia falar que eu preciso de cocô, cara. Mas é a vida. Você precisa de cocô, você precisa de cocô. Entende essa. Ô, louco, Wilson. Você quebrou mesmo? Vou te contar, viu? Você é um belo do incompetente. Esses... Ah, mano. Eu não quero isso aqui, cara. Não sei o que eu faço com isso aqui. Vem aqui. Vem aqui. Filha da puta. Vambora. Vamos explorar. Onde será que eu posso achar? Eu vou ver se tem por aqui, assim, ó. Às vezes tem. Búfalo. Mas perto da nossa base. Nunca se sabe. Eu vou com a lança na mão porque é perigo aqui. É perigo. Esse jogo é perigo. Muito, muito bicho. Vem, vem, vem. Pega, filha da puta. Pega, 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 pega. Pô, eles são muito ligeiros esses bichos. Olha o tanto de grama que esses porcos malditos têm, cara. Ah, mas eu quero roubar eles. Eu vi, cara. Eu vi búfalo. Não vi em algum lugar búfalo? Eu tô ficando louco. Eu deve estar ficando louco, né? Olha a cara do Wilson. Tem cara de quem tá normal? Não tá. Tá louco. Em consequência, eu tô junto. Coelhinho? Coelhinho? Não, eu sou teu amigo, cara. Precisava disso, né? Cara, passamos o dia inteiro pra pegar grama. Não fiz porra nenhuma o dia inteiro. Que jogo maldiçoado. Bom, aqui não vai ter nada. Cara, tô no meio do nada, né? Não tem nada aqui. Nada, nada, nada. Só grama. Grama e coelho. Bom, tá bom. Grama e coelho é muito útil. Muito útil. Então, eu não vou reclamar, não. Cocô. Cocô. Pega cocô. Pega cocô. Pega cocô. Nossa, que delícia, hein? Meter a mão num monte de bosta. Pelo amor de Deus. Lava a mão, por favor, hein? Não vai comer depois disso, hein, Wilson? Tem a... Opa, mais. Vixe, o tamanho dos meninos, rapaz. Gente, tô de passagem, hein? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Tô de passagem. Só amigo. Só quero cocô. Só cocô. Posso pegar esse cocô? Posso pegar... Calma. Corre, 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 corre. Peguei alguns cocô. Demorou. Vou embora. Vou embora que o tempo tá acabando. O tempo é curto. Já tá ficando de noite já. Mais um, Wilson. Vai, vambora. Vambora. Pega a lança. Pega a lança. Quem nunca sabe que pode aparecer no meio do nada, né? Tipo aqueles porco ninja. É o porco Karate Kid, cara. Você viu que eles têm umas faixas na cabeça? É o Karate Kid, velho. Eu vou passar meio longe deles. Se der tempo, se eu não morrer. Antes. Cadê? Calma, porco. Uma boa, hein? Tô de passagem. Olha isso, fi. São bronzeadas. No! Breca, 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 breca. Calma. Já falei que eu sou amigo. Você tá muito nervoso. Não precisa... Nossa! Essa coelhada tá toda morta. Peguei um monte. Pega, põe. Tá louco, fi? Quase que eu morro de novo, mano. Não vou morrer nessa noite ainda. Pega tudo. Iiii... Só vamos pegar bastante coelho. É bom mesmo. Sai fora, fi. Eu sou perigoso. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Tenha modos. Tenha modos, vagabundo. Fira da puta. Ele quer matar esse porco vagabundo. Vamos fazer uma comida. Uma janta. Ah, já tinha comida aqui. Nem lembrava o que eu tinha comido aqui. O que vai fazer isso aqui? O que vocês acham que vai fazer? Vai ser outra dessas bolas de carne. E aí? O que a gente pode fazer, cara? Já fiz armadura. Já fiz um chest. Vou acabar precisando de mais chest. Vou precisar fazer isso aqui, né? É, ó. Habilita mais crafting recipes ainda. Então eu preciso de pedra. Ah, eu tenho tudo isso aqui. Eu tenho tudo isso aqui, cara. Deixa eu ver. Um. Dois. Três, né? Um. Dois. Três. Quatro. O ouro eu tenho aqui. Ah, demorou. E aí? Vamos? Vai dar certo? Onde que é essa merda? Eu já não lembro mais, cara. É a ciência, né? Ciência. Oh, o intolomir. Pra saber quando que o inverno vem. Isso é interessante, cara. Vamos pôr mais aqui? Onde que eu ponho essa bosta? Ah, vai ter que ser. Tem jeito. Demorou. Posso fazer mais coisas ainda. Vamos explorar mais. Vamos ter que pegar alguns materiais. Tipo, umas... Cadê? Se eu achar, né? Aí. Vou pegar mais madeira. Vou precisar de mais madeira. Vou comer minha bola de carne. Isso. Eu preciso de uns vegetal, cara. Ah, verdade. Preciso fazer a fazenda, né, cara? A gente vai passar o dia aqui, provavelmente. Preciso fazer a fazenda. Onde que é a fazenda? Oh, louco. Seis cocô? Você tá de brincadeira comigo? Precisa de seis cocô pra fazer isso aqui? Não é possível. Não é possível, cara. Tudo isso de cocô. Vamos, vai, 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 vai pro baú. É confortável aí. Fica tranquilo. Sobrou um. Bom, tá bom. Vou ter que fazer mais baú. Não vai dar certo. Olha o tanto de coelho que eu tenho, fi. Mas não passo fome nunca. Só que em compensação, o tanto de carne que eu vou comer. Rapaz, coisa feia. Mano, olha o tamanho da minha barba, cara. Que da hora. Tem a de se barbear, cara? Ia ser bom, né? Tô gostando desse bando de barba, não. O que que eu preciso? Ah, vou precisar de pedra. Deixa eu... Vou... Mais foco, né? Preciso de mais foco. Eu preciso de pedra, cocô. E eu vou matar esses coelhos, que eles tão me irritando. Pega a bunda. Pega, 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 pega. Pega a bosta, pega. Pedra e cocô eu preciso. Vai, hoje é dia de pedra e cocô. Ah, pega tudo. Flint também, certo? Não tem importância. Faz ferramenta toda hora, essas merda quebra. Vem aqui, passarinho. Eu ia te fazer carinho. Muito mal educado, cara. E aí, galera? Vocês cagaram mais? Cagaram? Ô, obrigado, hein? Não vai me cercar, hein? Sou amigo, eu só quero cocô. Vocês vão brigar por causa de cocô? Não, né? Foi o que eu pensei. Vocês vão deixar eu pegar? Cadê o cocô, cara? Eu preciso de cocô. Tão me sacaneando, cara. E aí? Ô, louco, amigo. É um fim do mundo mesmo. Vamos ver. Às vezes eu acho outro grupo aqui de búfalo. É, vou achar, sim. Fica tranquilo. Vou achar, né, coelho. Uia, rapaz! Quem não se cuida? Oi? Não, fica tranquilo. Um dia, cara. Um dia eu pego ele. Cara, cagaram uma vez no dia. Tá de brincadeira comigo, hein? Vou te pegar. Vou te pegar, malandro. E aí, bichão? Beleza? Vocês são amigos? Eu não boto muita fé, não, com esse tamanho de chifre que vocês têm. Eu acho que eu vou chegar perto. Ah, malandrinho. Vamos, gente. Caga? Isso, garoto. Ó, me ouviu, hein? Vamos cagar, galera. Vamos cagar. Vocês querem comida? Eu dou comida. Quer comida? Quer comida? Não, não quer comida. Não dá pra alimentar ele? Nossa, nossa. Nossa, fudeu, fudeu. Calma, 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 calma. Amigo, gente, calma. Vamos, caga. Que tristeza, cara. Ficar rodeando búfalo pra cagar. Ah, não dá, né? Nossa, podia ter que pegar mais pedra, cara. Eu nem sei onde tem mais pedra. Ah, tá. Não, isso aqui é armadilha, né? Armadilha. Tem as coméia. Eu queria pegar umas abelhas ali, as pedras. Vou ter que ir lá nas aranhas assassinas. Cara, se eu não me engano, as aranhas tem um milhão de... De coisa, né? De... Como que chama? Aqueles putos lá, ó. É esse mesmo. Você entendeu, né? Você entendeu. Um milhão de aranhas. É isso que importa. Tô nem lembrando mais nada do que eu tô falando. Tá beleza. Tá tranquilo. Não vai dar tempo de eu pegar pedra. Isso é que é o pior. Será que eu ganho? Eu não vou dar cacetado nesses porcos, não. Não, deixa ele. Ele me protege. Olha lá. Defende, viu? Ele quer defender eu. Vocês não sabem de nada. Olha lá. Eu sou eu o rei. Eu sei disso. Muito obrigado por me proteger. Cara, vou ter que fazer um baú só pra coelho. Vocês estão vendo isso? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tem cabimento? Não tem. Eu vou fazer um baú só pra coelho. Demorou? Tem que tomar cuidado, né? Tem que deixar madeira pra... Pra poder... Como que fala? Por no fogo. Será que eu devo poder por mais coisa, né? Ou não? Deve poder. Sei lá. Vou por aqui, ó. Dá pra apertar o botão também. Não sabia. Deixa eu por. Se eu conseguir, né? Lembrar disso. Me ajuda. Vai logo, vagabundo. Carreio esmungando. Cara chato. Oh, botei uma coisa aqui. Tem uma sementinha aqui, cara. Sai, vagabundo. Ladrãozinho de merda. Oh, rapaz. Berries. Ai. Filho da puta. Não era pra você fazer isso, cara. Nossa, mano. Você tá de brincadeira comigo? Você tá de brincadeira comigo, Wilson? Pelo amor de Deus, hein? Vamos com a minha lança. Ficar preparado pra qualquer coisa. Vem aqui, seu vagabundo. Fela da mãe. E aí? O que eu ponho aqui? Dá pra pôr isso aqui? Não. Não. A grama é sagrada demais, né? Vamos pôr madeira. Tá bom. Já dá pela noite, eu acho. Creio eu. Eu vou precisar fazer outro baú, cara. Não, não dá pra fazer outro baú. Nossa, precisa de muita coisa desse jogo. Olha isso aqui. O que é isso? Mais ciência ainda. Onde que eu vou arrumar essas porcarias todas? Meu Deus. São muitas coisas. Gunpowder. Onde que eu vou... Ovo podre. Tem que apodrecer as coisas? Ah, então eu vou podrecer tudo com umas coisas velhas aqui. Tipo, essa comida aqui nojenta. Não! Você comeu, filho? Você é louco? Nossa, faz mal mesmo, cara. Filha da puta. Ô, seu imbecil. Você tá ficando... Virou canino louco? O que é que você virou? Você quer se matar, seu retardado? Tá de brincadeira, né? Tem que fazer comida, cara. Tá morrendo de fome. É, vem com ele, vagabundo. Nossa, mano. Preciso de uns vegetais aqui. Vou comer só coelho. Porra da minha vida. Não é possível. Cadê o outro? Dá pra pôr ele vivo? Fritar ele vivo? Tadinho. Ah, meu, também é maldade demais, né? Se essa merda apodrecer, já é. Ó, árvore. Eu queria te esperar você crescer, mas não dá não, viu? O que que é isso aqui? Nossa, que susto, velho. Vocês viram que eu tô assustado, né? Eu tenho medo até de borboleta, filho. Chega a borboleta do nada, vem chegando perto. Vai que ela vira uma fada louca. Nunca sabe. Uma coisa que eu percebi desse jogo é que você tem medo de tudo. Tenha medo de tudo que a gente pode pegar qualquer... Ó, rapaz. Comida. Isso, garoto. Manda pro bucho. Não, velho. Para de comer porcaria, cara. Você é muito imbecil, Wilson. Ele tá se matando, esse cretino, cara. Ô, meu Deus do céu. Olha o bando de coelho aqui, gente. Não, eu vou catar na tarde esse coelho. Sai fora. Onde que sai daqui mesmo? Que medo. Você tá de brincadeira comigo? Tá louco, Wilson. Não, Wilson. Que porcaria de buraco. Ai, eu comi. Ô, caralho. Tô comendo todas as coisas que não era pra comer. Isso aqui pariu, hein. Aí, olha. Temos as frutinhas pra pôr com a carne. Tem um bicho louco ali, mano. Tô com medo dele. Ah, mas vou te sentar a mão na cara. E aí, beleza? Não, eu sou amigo. Eu sou amigo. Go for the ice. Ele quer arrancar o olho do bicho, mano. O bicho é assassino mesmo. Nossa, minha barbona tá muito louca. Minha barbona tá muito louca. Madeira! Preciso de madeira. Preciso de madeira. Opa, pera. Madeira e pedra. Preciso fazer minha fazenda. Ai, cocô, né? Putz, cara. Não vai dar tempo de tudo isso. Mais uma dessa aqui e a gente volta. Nossa, precisa ser muito rápido, cara. Vamos, filho. Não dá tempo. A noite é tão curta. Não dá tempo de você ver. O que você quer fazer? Esse vagabundo se matando, cara. Tá de cara com isso. Nossa, uma sapovila aqui. Que isso, meu amigo. É muito sapo. Bom, é até armadura agora, né? Eu posso me precaver. Tô com muito medo desse lugar, cara. Que isso? O que é isso aqui? Nossa, mataram um porco aqui. Ô, louco. O que era aquilo ali? Cara, esse lugar tá muito sinistro. Ô, aranha, você vai deixar eu pegar pedra? Você promete? Você não tá mentindo? Tá mentindo. Então vem. Então vem, então. Então vem, então. Então vem. Vem, vagabunda. Rapaz, mas aqui é muito bom. Usa isso aqui. Reala, né? Que é bom. Sai fora. Não vai roubar minha pedra, não. Ô, louco, galera. É assim mesmo. Você roubou minha carne, velho. Senta o pé. Senta o pé. Mata, 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 mata. Ô, louco, mano. É muita treta esse lugar aqui. Não tem condições isso aqui, não. Nossa, onde eu põe isso aqui, gente? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ah, não. Não é possível. Não, aí já é brincadeira isso aqui. Então vem. Vem. Vagabunda. Mas vou ficar aqui a noite inteira matando uma aranha, é isso? Acabou? Acabou? Agora vou sentar a mão nessa merda aqui, ô vagabunda. Só pra você largar a mão de ser idiota. Nossa, mas é forte, hein? Rapaz. Muita seda, cara. Que maravilha. Maravilha. Eu vou equipar até que esses caras correriam. Ixi, não tem espaço. Ixi, aí fodeu. Não, vamos parar de brigar, vai, gente. Tá bom, já deu. Põe essa merda aqui. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Não vai dar tempo de pegar cocô hoje. Que triste. Queria tanto botar minhas mãos num cocôzinho fresquinho. Fazer o quê? Não dá. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Vou voltar com medo. Tô com medo, eu vou voltar. Não vou ficar aqui. Vou só matar essa árvore antes que eu conseguir. Não, essa. O que é aquilo lá? Aranha. Mais aranha. Ah, não. Meu Deus do céu. Vai, só uma árvore. Isso, garoto. Depois eu pego essa merda, vai. Vambora. Vambora. Meu Deus. O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso? Oi, sai fora. O que é isso, cara? Perde longo gigante, mano. Meu Deus do céu. Que medo. Nossa, Wilson. A casa caiu pro nosso lado. Vambora. Vambora, filho. Vambora, que aqui não é lugar pra você, não, rapaz. Tá feia a coisa aí. Isso aqui não se liga. Ah, tá maluco, filho? Bicho louco, filho. Pô, tomei muito dano desses vagabundos, hein? Ah, deixa essas merda aqui, né? No chão, tá valendo. Deixa eu testar um negócio, cara. Ah, quatro. Três, né? Tá bom. O que é aquilo? Ah, não entendi. Ah, que porra foi essa? Vamos pôr... Ah, já tem, ó. Tudo preparado. Será que dá certo assim? Espero que dê, né? Porque se não der, fodeu. A coieada. A coieada, tudo louco aí. Nossa, o que é isso que eu falei, gente? Cadê? Comida, sobrevivência. Ô, armadilha pra passarinho, rapaz. Mas não quero matar passarinho agora. Quero minha fazenda. Cadê minha fazenda? Umbrela? Nossa, dá pra fazer... Ah, não. Nossa, muita coisa da hora, cara. Cadê, cara? Eu preciso da fazenda. Ah, fude aqui. E aí? O que é que eu não posso fazer? Ah, tá. Que maravilha, galera. Temos uma fazenda. E aí? É só pôr semente aqui? Ah, é só pôr semente. Olha que maravilha. Demorou. Ah, agora vai. Deixa eu ver. Mata todos esses coelhos vagabundos. Guarda essas coisas. Cadê? Guarda essa seda aqui e depois a gente usa. Vamos guardar tudo. Vamos, 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 né? Vamos fazer uma bagunça aqui. Nossa, muita semente, cara. Preciso fazer muita dessas fazendinhas da vida. Por que eu não estou precisando disso agora, né? Isso aqui. Berries. Isso. O que mais a gente usava? Isso aqui, né? Um desse. Porque não presta, mas pra fazer comida dá certo. E mais um desse. Aí. Deixa aí. Já temos a janta, galera. Já temos a janta. Deixa isso aqui também. Não sei o que eu faço com isso aqui. Vamos lá pegar mais cocô. Deixa esse coelho, coelho tudo preso aí. Deixa aí porque não dá, né? É muito, cara. Não tem o que fazer. É muito coelho. Muito coelho. Não dá. Não tem condições de ter tudo isso de coelho aqui. Cocô, 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 cocô. Foco, foco, foco. Eu vou precisar de mais pedra, mais cocô. E madeira. Nossa, eu preciso de tudo. Esse jogo é amaldiçoado, cara. Pelo amor de Deus. Como que sobrevive, filho? Você precisa de 199 coisas por segundo? Vou precisar de um lugar tudo perto, cara. Isso é uma maravilha. O que é isso aqui? Você gosta de achar animal lá? Eu vou achar esse animal, rapaz. Vou sentar a porrada nele. Cocô, cara. Eu tô vendo o cocô. Ô, gente. Calma. Eu só quero o cocô. Passou isso. Eu corri, isso. Eu corri, isso. Pega do corpo. Pega do corpo. Pega do corpo vagabundo. Nossa, não pegou, seu imbecil. Pera. Calma. Isso. Bom menino. Não, calma. É o cocô. Tranquilo. A gente pode ser amigo. Posso te apelidar de bino. Você não quer? Quer bino? Não? Senhor, você pode sair de cima do cocô, por favor? Nossa, vocês estão cercando. O filhote, esse daqui? Oi. Oi. Desculpa. Desculpa. Calma. Calma. Sem violência. Você vai... Corre mesmo. Fica com esses bichos bravos. Não tem que ter medo de mim, não. Tem que ter medo deles. Acho que é isso, né? Aqueles down de cocô. Sete. Tá bom. Vou voltar a pegar mais pedra. Vamos montar uma base sólida, que a gente não precisa ficar desesperado atrás de comida, nada. E aí a gente começa a explorar o mundo, né? O que eu fiz, cara? Não muda de imagem, não. Porque senão, fodeu. Nunca mais acho. Ah, e tem pedra aqui, olha que maravilha. Olha que maravilha. Pega tudo. Sem nada. Ah, tem, né? Negócio pra realar a vida, recuperar a vida. Gostaria muito. Trap, compasso. O que eu vou fazer? Aqui, olha. Interessante. Cama, não preciso. Umbrela. Eu queria muito uma vara de pescar, viu? Did you hear o quê? Meu Deus, que barulho é esse? Calma. Que barulho é esse, cara? Eu tenho armadura e sei como usá-la, hein? Tô com medo, cara. Que barulho é esse? Não, gente. O que que tá acontecendo? Ah, não, mano. Não, eu vou morrer. Não. Porco, me protege, porco. Tem alguma coisa atrás de mim, cara. Então, vem, então. Então, vem. Então, vem. Vamos ver se é macho mesmo. Eu pulo aqui nesse buraco e vou embora, fi. Deixa tudo que eu se fuder aqui. Não tá nem aí. Ai. Meu Deus, não para, cara. Tô com medo. Did you hear that? Tô ouvindo, fi. Tô ouvindo. Tô morrendo de medo. Mano, parece um dragão. Que porra é essa? Ah, mano. É aquele negócio que ataca cedo, né, velho? Tem negócio que te ataca. Mas eu não imaginava que era assim tão cedo. Gente, eu não tenho... Não, eu não tenho experiência pra isso. Não, For The King. Você me protege, me protege, cara. Ai, ai, ai. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Ah, é um só. Mate ele, mate ele, mate ele, mate ele. Mate ele. Nossa, é outro. Corre, mate ele, mate ele. Mate ele. Mata ele. Mata ele. Me ajuda. Mata ele, gente. Não eu. Não eu. Eu não. Isso, mata. Mata, 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 mata. Mata, mata. Não, eu não, cara. Por que você tá com essa violência comigo? Isso, senta o cacete nele. Isso. Mata ele, mata ele, mata ele. Aê, galera. Ai, que maravilha. Eu falei que eles... Não, pera, pera, pera. Eu sou amigo, eu sou amigo, eu sou amigo, eu sou amigo. Eu sou amigo, eu sou amigo. Calma. Opa. Ufa, eu sou amigo, mano. Pera, velho. Nossa, que violência, cara. Cara, eu peguei o lugar ideal, mano. Os porcos me ajudam, cara. Não, bom. Tecnicamente, eles não me ajudam, né? Mas, né? Vamos dizer que foi uma ajuda. Vai falar que não foi ajuda isso aí, fi? Mataram todo mundo, fi, pra mim? Vou deixar esses coelhos ali. Vamos pegar esses daqui antes que fica a noite. Bom, galera. Sobrevivendo. Usar o primeiro ataque do, sei lá, o que porra que é essa. O cão do satanás. E eu tô muito feliz com isso, cara. Ah, não tem onde guardar. Ah, eu tô com essa merda de armadura, é isso? Eu tô com a armadura. Ah, tá. Taquei. Deixa eu pegar essas merda aqui que eu vou precisar de comida. Ixi, vai ficar de noite, vai ficar de noite, vai ficar de noite. Pera aí, vagabundo. Ai, meu Deus. Ele vai me pegar. Beleza. Tá tudo certo aqui, galera. Sobrevivemos, sobrevivemos. Sobrevivemos. Isso que importa. Isso que importa. Vai, filho, abre. Vamos deixar fazendo uma comida aqui. E é isso aí. Bom, galera. Vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, deixa um like. Um favorito que me ajuda muito. E eu agradeço. E se inscreva no canal. E se torne um ser você também. Beleza, galera? Falou. Até mais.